Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Tia Figenia e nós vamos começar mais uma aula. Hoje é quarta-feira, 4 do 8. Aliás, 5 do 8. O nosso assunto é a contagem do tempo. Então, vamos lá. A Tia Figenia está corrigindo aqui. Hoje é 5 do 8, quarta-feira. Você conta o tempo aí na sua casa. Como é que você vai olhar, perceber a passagem de cada etapa do tempo? Como é que você sabe que horas são? Existem muitas técnicas de descobrir que horas são. E hoje nós vamos explorar desde que quando o ser humano começou a passar a contar o tempo até os dias de hoje. O instrumento mais comum que você, nós, entendemos para a contagem do tempo é o relógio. Mas nem sempre ele foi a principal ferramenta para contar o tempo. Durante a antiguidade, o ser humano não tinha como saber as horas de como estava passando o tempo. Mas ele tinha uma maneira de descobrir como estava passando o tempo. Os primeiros relógios que surgiram eram orientados pela luz do sol. Eles eram tão simples que nem contavam um minuto e nem um segundo. O sol dava a definição do dia, da noite. Os relógios daquela época só conseguiam definir para os seres humanos o que era manhã ou noite. Já que a luz do sol era diferente pela manhã, pela tarde e não tinha noite. Apenas muito tempo depois, foi inventado o relógio. Esse que a gente conhece de ponteiro, que marca minutos e segundos. Como na época que eles foram inventados, não existia bateria. Também não existia energia que carrega aqui. Não existia não, naquela época. Adivinha como os relógios não eram carregados? Eles giravam através de dando cordas. A gente girava e dava uma forcinha e eles iam mudando. É como se o relógio só funcionasse com uma forcinha que a gente dava a partir do giro. Se ninguém fosse lá dar corda, o relógio parava de funcionar. Hoje, a gente tem vários tipos de relógio. Temos o analógico, o digital e também temos a função do celular em vários aparelhos eletrônicos. Digo, temos a função relógio em vários aparelhos eletrônicos. Como celular, tablet, o seu computador. Basta você verificar que você vai descobrir que horas são. O relógio analógico é aquele relógio que geralmente você vê os ponteiros. Marcando o minuto e o segundo, bem direitinho. Inclusive, nós costumamos usar muito aqui no pulso, o relógio analógico. O nosso relógio analógico é o relógio que tem ponteiros que vão passando, mostrando minutos, segundos e horas. Esse ponteiro menor mostra a hora. Que horas são? Passei do oito, né? Está caminhando para nove. Nove horas. O ponteiro maior está mostrando aqui, marcando os minutos que vão passando até marcar a próxima hora. E esse ponteiro fininho, que não para de passar rápido, está marcando os segundos. Bacana, né? Mas nem todo mundo aprendeu ainda a olhar a hora no relógio analógico. Geralmente, as pessoas gostam de utilizar o relógio digital. Mas lembrando, no tempo, vamos ter à nossa disposição o relógio digital. Então, temos que aprender também a olhar o relógio analógico. Esse é o ete, Efigênia. Por que a gente tem que aprender o relógio, o assunto do tempo, em matemática? Não era para ser em história, que é a contagem do tempo? A gente aprende na matemática porque o tempo, ele é definido matematicamente. Os conceitos não mudam de país para país. Não vai mudar de país para país. Isso a gente pode falar da hora. O conceito de horas é a mesma coisa. Tanto para o Chile, para os Estados Unidos, hora é sempre a mesma hora. Vamos lá, vamos aprender a contagem do tempo. Vamos lá, uma hora, ela está dividida em 60 minutos. Isso não vai mudar. Uma hora tem 60 minutos, aqui em qualquer país. Em um minuto, pessoal, quanto tempo tem em um minuto? Um minuto, um minuto, um minuto, cada minuto tem 60 segundos. Cada minuto tem 60 segundos. Isso nunca vai mudar. É ideia fixa, que não muda. Uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. A primeira parte do dia tem 24 horas. Geralmente, costumamos a pensar na primeira metade, 12 horas, e na outra metade, mais 12 horas. A primeira parte do dia, chamamos de AN. Por que AN, tietrigênia? Porque é uma sigla dizendo antes do meio-dia. A segunda parte, chamamos de PM, que significa após ou pós o meu dia. Essa parte aqui é a parte da manhã e essa parte aqui é da tarde até a noite. Nossos relógios, analógicos e digitais, costumam marcar a hora certinho? A não ser que o seu relógio esteja com problema na bateria ou nas pilhas, algo parecido. Fora isso, ele vai estar marcando a hora sem parar. Oi pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? A gente está dividindo hoje o tempo de matemática para falar um pouquinho com vocês sobre tempo, tá? Então, eu parei de gravar para explicar para vocês como que a gente faz a medição do tempo utilizando o relógio analógico. Como é que você vai ler, saber as horas utilizando o relógio analógico, que é esse aqui de ponteiro, tá? Bem fácil. Primeiro eu tenho que apresentar para vocês a estrutura do relógio. O relógio de ponteiro, geralmente ele é redondo, mas às vezes a gente vai encontrar com ele quadrado. Ele pode ser quadrado também e estar aqui no nosso pulso. O relógio de ponteiro, ele tem a marcação de 12, 6, 3 e 9, que são as horas principais. Meio dia, 6 da noite, 3 da tarde e 9 da noite, tá? Por que eu digo que elas são as principais? Porque é com elas que a gente consegue observar bem direitinho como é que a hora passa. Todo relógio de ponteiro vai ter sempre um pontinho ou um alfinete no meio para segurar os ponteiros, tá? Existem três tipos de ponteiro. O ponteiro de horas, que vai sempre estar apontando para o número 12, porque o 12 indica uma hora completa. O relógio precisa dar uma volta completa, começa sempre no 12 e vem aqui, ó, caminhando para as casas do lado. Quando ele terminar de chegar aqui, ele fez uma hora completa. O ponteiro pequenininho, que também ajuda a marcar as horas, né? Esse aqui marca os minutos passando, esse aqui as horas passando. E aí, o outro ponteiro, que ele também é grande, mas não é tão grande assim, que é o ponteiro dos segundos, que marca os segundos passando. A gente já aprendeu, a Tia Figenia acabou de explicar, que um minuto tem 60 segundos. Então, vamos lá. Observando esses ponteiros, esse aqui indica que a hora está completa. Então, tem uma hora completa acontecendo. E esse aqui vai apontar para a hora. Que horas são? São cinco horas, horas completas. Esse ponteiro aqui, a gente vai ignorar ele por enquanto. Vamos olhar só esses dois. Esse ponteiro aqui, ele vai continuar mexendo, ele vai transcorrer. Ele vai sair do 12 e ele vai vir aqui para o 1, ó. Bom, entre um número e outro, perdão, entre um número e outro e o relógio, passam-se cinco minutos. Desse para esse são cinco minutos. Desse para esse mais cinco minutos. Aí a gente conta, né? Cinco, dez, quinze minutos, vinte minutos, vinte e cinco minutos, trinta minutos, trinta e cinco minutos, quarenta minutos, quarenta e cinco minutos, quarenta e cinco minutos, cinquenta e cinco minutos, sessenta minutos. E a gente já aprendeu que sessenta minutos é uma hora completa, tá? Então, vamos lá. São cinco horas e passou quanto? A gente já aprendeu que de cada numerozinho para cada numerozinho são cinco minutos. Então, são cinco horas e cinco minutos. Esse relógio vai continuar andando. Então, vamos lá. Passou para cá. Então, passou. É assim, continua sendo cinco horas e dez minutos. Ele vai continuar assim. Cinco horas e quinze minutos. E assim vai até completar uma hora completa. Isso é muito difícil de contar, mas a gente consegue se habituar, tá? Então, vamos lá. Eu vou descobrir que horas são agora. Deixa eu ver. Deixa eu procurar aqui o relógio da Tia Figenia. Só um minuto. São. 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 Viste. Tia, como é que eu falo isso? O ponteiro grande é o de minutos e o ponteiro pequeno é o de horas. Quer dizer que tá bem pertinho de fazer 10 horas, mas eu preciso descobrir quantos minutos falam pra 10 horas. Lembra que de um ponteiro pro outro são 5 minutos? Então, falta 5, 10, 15 minutos pras 10 da manhã, tá? A gente sabe que isso é um pouquinho complicado de entender no começo, mas vocês vão praticar. E aí, depois que praticar, fica tudo muito fácil, tá bom? Um beijão, a Tia Figenia vai continuar a aula falando com vocês sobre alguns conceitos de tempo. Prestem bastante atenção, assistam essa aula com muito carinho que ela vai continuar, né? Nós vamos dividir essa aula em duas. Um beijão. Para finalizar a aula de hoje, foi passando um pouco sobre a contagem do tempo. Vamos lá, pessoal! Quantos dias tem uma semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sete dias. Ótimo! Lembrando que a gente sempre começa a contar, né? Pelo domingo. E são sete dias da semana. Domingo, segunda... O domingo sempre vai ser o primeiro dia da semana. Vamos nos localizar de novo. Hoje é quarta-feira. Domingo, segunda, terça, quarta-feira. Hoje é o quarto dia da semana. Hoje nós não vamos fazer a lição do livro. Vamos fazer um trabalho de casa. A tarefa de hoje, esse nosso trabalho, é confeccionar, fazer um relógio com o material descartável que você tem aí em casa. Você vai fazer um relógio com alguém aí, com algum parente seu ou colega ou amigo em casa e vai mostrar na segunda-feira nosso primeiro dia de live. Lembrando, a partir de segunda, vamos ter live todo dia, de segunda a sexta, de uma às doze e meia da tarde. E não se esqueça de mostrar o seu relógio para que a tia possa mostrar no Instagram da escola. Um beijão e até a próxima aula de matemática do terceiro ano.